A Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, FDRH, lançou no dia 8 de novembro o programa Qualificação Online para a Copa do Mundo FIFA 2014. Os cursos são realizados em conjunto com a Universidade Fevale. Capacitar a população para que ofereçam serviços de atendimento qualificados e recebam com excelência o público de um grande evento como a Copa do Mundo de 2014. Este é o objetivo do projeto Rede Escola de Governo, que lançou o seu novo programa na modalidade de ensino à distância. A Copa do Mundo é um mote, uma motivação para que a gente possa tratar da formação de gestores públicos, tanto do Estado quanto dos municípios. Mas na verdade o que nós queremos e o grande legado é fazer com que esses servidores adquiram conhecimento na gestão de eventos que tragam para os seus municípios e para o próprio Estado eventos que ultrapassem a Copa, que permitam e continuamente permitam trazer e atrair iniciativas que gerem emprego e renda. Desde novembro do ano passado, o projeto Rede Escola de Governo já qualificou mais de 7.500 pessoas com cursos presenciais, seminários e oficinas. O programa Qualificação Online para a Copa do Mundo, modalidade de ensino à distância, amplia a possibilidade de capacitar os gaúchos que vivem nos extremos do Estado. O lançamento do programa aqui na capital gaúcha reuniu mais de 40 municípios do Estado, representados por servidores públicos e agentes sociais, todos em busca de capacitação para fazer da Copa do Mundo de 2014 um grande e perfeito evento. Nós teremos aqui cinco jogos, no mínimo nove seleções, então temos expectativa de receber muita gente. E nós, todos que nós recebermos, nós queremos é dar atenção, qualidade de serviço e o Rio Grande do Sul será a melhor sede da Copa do Mundo. De forma online, são oferecidos dois cursos, mediação de conflitos e gerenciamento de crises e articulação regional e recepção de grandes eventos. Com esses dois cursos, agora na modalidade de educação à distância, poderemos atingir não só um público maior, mas de diferentes cidades do nosso Estado. As ações presenciais que nós temos desenvolvidos neste projeto já estão bastante disseminadas pelo interior do Estado, temos elas ocorrendo em seis regiões do Coretis, mas agora o público pode ser de diferentes cidades, de todas as cidades do nosso interior do Estado, e ele pode estudar a qualquer tempo. Obrigado.